Música Galera, canal Caveira Clash na área E hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo após atualização Será que o... A minha vila logar aqui Vamos aí no clã Dragões em Fúria, certo? Tô esperando aqui Daqui a pouco eu vou G mais quartel aqui E vou fazer uns ataques aí Fazer uns farming Pra pôr o dragão, galera Uma das novidades aí que a gente teve Foi o que? Dragão nível 5 E no CV nível 10 CV 10, centro de vila 10 Então no CV 9 o que aconteceu? A gente tem agora como upar o DG Para o nível 4 Que antes também era 8 milhões No centro de vila 10 Certo, galera? Então a gente vai poder upar aí o dragão pro nível 4 No meu clã eu vou doar ele E ele já vai pro nível 5 Porque o nosso clã aqui é nível 5 Certo? Então vamos ver lá o que tem de novo aqui Eu já tô aqui fazendo Eu não sou que nem alguns caras aí que estão os caras patrocinados aí Monstro A gente aí Infelizmente aí estamos na humildade aí na parada Então o que eu fiz? Coloquei aqui Pra construir aqui Minha fábrica de feitiços sombrios Ficou muito da hora esse nome aqui Certo? E O meu novo dispersor aérico Estão construindo aqui As duas Novas Construções Habilitadas E vamos ver aqui Ah, uma das novidades está aqui Filtrar o bate-papo Então cada player quando clicar aqui nas configurações Ele vai ter essa opção Filtrar o bate-papo Pra aparecer as palavras pra ele Ou não Se ele quiser O meu eu vou deixar desligado mesmo Então é essa porra Foda-se Vamos ver aqui o que teve de novidade então Ascensão de mestres feiticeiros e lendas Fábrica de feitiços sombrios Três novas feitiços Como a gente já tinha falado Dragão pro nível 5 Centro de vila nível 10 Segundo dispersor aérico Pra dar uma limpada no céu aí no CV9 Que já era difícil de fazer ataque aéreo Mais usando lava e balão E um ataque muito bem planejado Porque com o dragão já era difícil fazer um ataque No centro de vila nível 9 Por ter quatro defesas aéreas Agora vai complicar um pouquinho mais ainda Vamos ver o que a galera vai inventar Com esses novos feitiços também Novas ligas também Aí que vai ter Torneio de ligas aí no troféu Os lendários Vai ter esse Torneio na liga lendária lá Só os monstros aí Os top da parada Fábrica de feitiços sombrio Vai ter Elixir Vai ter que fazer com Elixir negro A partir do centro de vila nível 8 No centro de vila nível 8 Você vai poder upar duas vezes a sua fábrica de feitiços sombrio Vai ter o feitiço de veneno que a gente já sabe que vai envenenar as tropas Que é um que causa dano às tropas Tanto para os heróis como para as tropas de castelo As tropas de defesa Tem o feitiço terremoto que ele causa dano nas construções nos muros Ele leva life nas construções inimigas E o interessante é que ele tem um efeito visual muito da hora E feitiço de precipitação Que seria o feitiço de velocidade Seria o feitiço fúria Só que por Elixir negro Certo? Então vai ter muita mistura aí Muita combinação Vai ter muito ataque novo aí Vai mudar um pouco aí o jeito da galera dos players jogar o game As novas ligas aí que a gente já estava sabendo Liga Titã Vai ser um prestígio aí para quem já está na campeã E a Liga Lendária Que é para quem tiver acima de 5 mil troféus Os torneios de Liga Lendária Agora vai ter um novo desafio Como a gente já tinha falado Que vai ser uma edição por mês Então vai durar um mês essa Liga Os torneios de Lendária também vão Cada final vai apresentar Os melhores jogadores no perfil dele vai ficar lá Porque toda vez que zerar Vai ficar com 5 mil troféus E os troféus que você tinha ganhado dentro desse um mês Acima dos 5 mil Vão fazer o que? Vão fazer um cálculo Ele vai jogar lá no emblema de Lendário E vai somar tudo lá Então você vai ter sempre ali Você vai ser Lendário Mas vai ter uma apresentação ainda maior ali Que você atingiu um objetivo maior ali ainda Além de ser um dos lendários Outras melhorias também de equilíbrio Foi o tempo de criação de feitiço Foi reduzido os feitiços Que daqui a pouco eu vou mostrar Agora é possível deixar feitiços extras Que nem a tropa também Que você deixava para treinar Mas realmente recursos Agora são imunes a danos Como a gente pode ver Esse cofre que tem lá Que ele vai ter esse efeito Quando você jogar Tanto o feitiço de Raio Como o feitiço de Terremoto Torneio de Clã agora vão durar um mês Ou seja, para você perder aquele embleminha Que você fica ali Vai ser um mês Para acabar isso Antigamente eram duas semanas O custo de treinamento Para as Bárbaras Arqueiras Foi ajustado Com os níveis Os valores de ponto de vida De várias constrências Também foi mudado A gente tem que ir Olhando com calma Para ver aonde foi alterado isso aí E outras melhorias também Os heróis Agora eles vão Como sempre Eles tentam deixar os heróis Mais inteligentes Para não ficar ali perdendo tempo Às vezes não tem nada No outro lado Eles ficam ali batendo no muro Até quebrar Quando quebra eles desviam E vão aonde realmente tinha a construção ainda É intacta Com o life inteiro Ele ficou ali perdendo tempo Do ataque Tempo perdido ali no ataque Ou às vezes ele fica apanhando ali Uma construção que está mais longe Como uma torre arqueira Quebra o muro E ele vai dar a volta Para invadir para o outro lado Eles estão tentando melhorar isso aí Porque a rainha arqueira também Não vai ficar Batendo nos muros aí Os heróis aí Vão continuar atacando os muros Para chegar no alvo Destruir Melhor ainda ter face aí também Afinal dos exércitos Vai ter um botão aí Que eu vou mostrar também para vocês Vamos ver Vamos lá ver essa porra então Aqui Esse aí que tem por enquanto Vamos ver Botão novo aqui Que saiu Aí Então Aqui você também faz como se fosse Lá quando você vai atacar na guerra Ele mostra para você Como é que você está Feitiço Olha lá Está com sinal de interrogação Tropa do castelo Está com sinal de interrogação Você apertando aqui Você já vai pedir Não precisa ir lá no castelo O acampamento Está mostrando que está verdinho Está cheio Os heróis Estão faltando um Porque eu estou O pano da rainha Certo Tem aqui esse também Editar exército Para confirmar a edição Você pode editar o exército Que você quer já Certo Você vai clicar aqui Você já vai direto Para os seus quartéis Olha lá Mostra aqui Todos os acampamentos Estão cheios Você vai poder vir aqui Colocar mais tropa Colocar mais tropa Está vendo Mas já tem todos aqui Os quartéis negros Fábrica de feitiço Vamos lá para os feitiços Agora a gente tem Olha lá Oito espaços Para feitiço Porque cada feitiço De elixir rosa Ele ocupa Dois de espaço Eu como estou Construindo ainda Como está mostrando Aqui o martelinho O meu Minha fábrica de feitiços Sombrios Está construindo Quando estiver pronta Eu vou ganhar O espaço de mais um feitiço O pano para o nível 2 Mais dois feitiços Irei para dez De espaço E depois Irei para o nível 3 Que eu posso ir no CV9 Terei três de espaço Então terei um total De onze espaços Então eu vou poder Levar Onze feitiços negros Se eu quiser De uma vez Ou então Posso fazer um mesclado Junto com os outros Feitiços Mas o mais top É que a gente vai ter Mais uma cartinha na manga Esse feitiço Pode ajudar muito No ataque Você garantir Ou 100% Ou mais uma estrela Vai dar para mexer Muito nas estratégias Porque esse feitiço Cada um vem Com um tipo Específico De estratégia Para você usar Mata tropa Para fazer um dano A um centro Que ficou com pouco de life O terremoto Ou acelerar Alguma coisa Você usa Um ataque aéreo Com três raios E leva Também uma aceleração Para ajudar ali no final Perto da Onde tem mais defesa Dar uma acelerada ali Então é muito interessante O que vai acontecer Agora no jogo Essa mudança Que vai ter Para muitos aí Vai demorar um pouco ainda Porque vão construir As suas fábricas Não vão gemar Não é todo mundo Que gema No jogo Então vai demorar um tempo Mas vai ser Muito ataque interessante Vai ter muito aí Para a gente mostrar Muita novidade Nesse sentido aí Vou fazer vídeo Assim que eu tiver Os feitiços Mostrando ataques Na guerra Usando os feitiços Nessa vila E nas outras vilas Que eu tenho Nível 8 São mais duas Que eu tenho Já está construindo lá A fábrica de feitiços Beleza galera Então é isso aí Que eu tenho Para mostrar para vocês Sobre a atualização Certo Então vamos aproveitar Essa atualização aí Vamos correr atrás Vamos aí Que eu vou Daqui a pouco Já fazer uns farm Aqui que eu vou Pôr esse dragão Para o nível 4 Hoje ainda Então vamos correr atrás Vamos farmar Vamos upar Nossas vilas aí Beleza galera Um abraço para vocês Se vocês gostou do vídeo Deixe um like aí Para fortalecer o canal Beleza Um abraço então Tchau Tchau